Seguinte, galera, eu quero dar um puxão de orelha aqui na galera da esquerda, que tá compartilhando um vídeo do Major Olimpio, em que ele faz uma crítica aos policiais amotinados lá no Ceará, beleza? E o meu vídeo não é uma crítica por vocês estarem compartilhando isso, beleza? Minha crítica é por vocês estarem compartilhando isso sem fazer uma ressalva, porque no vídeo o Major Olimpio fala que os policiais estavam agindo como black blocs. Lembrando que a tática black bloc é uma tática anarquista de proteção aos manifestantes, beleza? Não é uma tática, como posso dizer assim, de violência contra a população. É uma tática pra proteger os manifestantes e, como eu disse, é uma tática anarquista, é uma tática que é de movimentos de esquerda. Não tem nada a ver com polícia, pelo contrário, é uma tática antipolícia, beleza? Eu quero aqui dar uma rápida pincelada na tática black bloc, lembrando que ela tem dois principais motivos pra que ela aconteça, tá? O primeiro motivo é proteger a população por que que acontece. Quando tem um babaca P2 no meio da manifestação, pra quem não sabe o que é P2, são policiais infiltrados. Várias vezes, isso é mais frequente geralmente no Rio de Janeiro, vocês podem buscar aí no YouTube, coloca aí ó, P2 manifestação de esquerda. Vocês vão ver vários vídeos de policiais que se infiltram na manifestação, eles atiram alguma coisa, eles agridem os policiais fardados, pra que esses policiais venham e reprimam a manifestação de esquerda, beleza? Esses aí são os P2, tá ligado? Vamos lá, então o que acontece? A tática black bloc é usada pra chamar a atenção dos policiais quando eles vêm pra cima da manifestação, pra que dê tempo das outras pessoas poderem fugir, pessoas, né, mulheres, idosos, outros homens que não querem participar da tática black bloc. Então, os black blocs, eles fazem isso, pra chamar a atenção da polícia pra que essas pessoas dê tempo de fugir, beleza? A segunda, o segundo motivo, desculpa, pra que a tática black bloc seja usada, é para chamar a atenção para manifestações que não estão tendo engajamento da mídia tradicional. O que acontece? Muitas vezes, as pautas, um bom exemplo disso, é a greve dos petroleiros. Foi uma greve extremamente importante, porém não teve atenção suficiente da mídia. Só que os petroleiros, eles têm um poder de barganha muito grande, né, porque eles encarecem o combustível, então isso, beleza. Porém, quando você tem manifestações de estudantes ou de professores que não têm um alto impacto na economia diretamente, você vê essas manifestações um pouco esvaziadas, né, esvaziadas não no sentido de pessoas, mas sim de cobertura da mídia. Então, a tática black bloc é usada para chamar a atenção da, como eu vou dizer assim, da mídia. E é aí que você vai ver, por exemplo, vidraças de banco sendo quebradas. Lembrando que o banco, ele é o alvo preferencial do black bloc, porque ele é o símbolo do, como diria o Ciro Gomes, né, do baronato brasileiro, que é o símbolo do capitalismo. Então, o maior símbolo do capitalismo são os bancos, são instituições financeiras. Então, a tática black bloc é para isso. Você ataca o capitalismo na sua versão estrutural, né, que seria o banco, você chama a atenção da mídia e, no caso, também chama a atenção da polícia. Opa, balançou aqui. Beleza? Então é isso, galera. Toma cuidado para não se misturar com essa galera aí do nazismo é de esquerda, porque o Major Olímpio falando isso, eu até entendo, porque, como eu disse, ele é dessa galera aí que acha que nazismo é de esquerda, que não sabe a mínima diferença de conceitos, de você elaborar um conceito para separar o joio do trigo. Então, essa galera não me espanta. O que me espanta são pessoas de esquerda criticando táticas black blocs, falando que os policiais estavam usando essa tática black bloc, beleza? Policial nenhum vai usar a tática black bloc. Eles não fazem isso. Não é só porque eles vestem a bala crava, aquela carapuça lá, que eles escondem o rosto deles. Eles são comparáveis aos black blocs, tá? Beleza? Eu quero só deixar bem claro aqui. A tática black bloc é uma tática legítima de proteção aos manifestantes, beleza? São táticas que nos protegem quando nós fazemos alguma manifestação de esquerda que é contra os interesses do capitalismo. Então, vamos tomar cuidado, tá? Vamos respeitar a galera black bloc, porque eles estão aí para nos proteger. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.